Música A Câmara Municipal de Vereadores de São João do Tigre, sob a presidência do vereador Arnobio Pereira, realizou na manhã desta quinta-feira uma importante reunião. Na ocasião, vários vaqueiros, donos de parque de vaquejada, puderam acompanhar um debate realizado aqui na Câmara Municipal. Estiveram presentes o veterinário da Defesa Agropecuária do Estado da Paraíba, também o secretário de Agricultura e o coordenador da Defesa Agropecuária do município de São João do Tigre. Debateram as novas regras sobre a realização de eventos voltados à vaquejada. Aqui, os presentes puderam acompanhar e também tirar suas dúvidas. Também aproveitamos para ouvir algumas pessoas que participaram e debateram sobre o tema durante esta sessão. Foi muito gratificante. Gostei muito da palestra. Fiquei bem informada do que eu queria ser informada. Muito obrigada a todos. Para mim foi muito importante que continue vindo mais vezes, que é o que a gente queremos. E qualquer dúvida, a gente procura Alex para a gente ter mais informação. Muito obrigada. Essa reunião foi muito importante para a gente ter os esclarecimentos. E não cair no esquecimento, que a gente possa dar continuidade nisso. E cada vez projetando e inovando na vaquejada, como em outros esportes. Porque isso só traz, só tende a crescer e melhorar o esporte. Parabenizar a todos que estiveram presentes. E obrigado aí por a oportunidade. Um bom dia a todos. Foi uma sessão muito importante. Tivemos a participação aqui de Dr. Zé Ricardo, veterinário da Defesa Agropecuária. E onde os proprietários de parques, aqueles, tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas. E aí, a partir de agora, cabe a cada um a organização da parte de documento. Então foi muito oportuno. O oportuno, quero parabenizar a Dr. Zé Ricardo, a você do Cariri em Ação, que estiver aqui presente, dando toda a cobertura. Só temos a agradecer. Uma repercussão positiva. A gente vem fazendo um trabalho aqui nos parques de vaquejada. E através desse trabalho que a gente fez junto aos vaqueiros daqui de São João do Tigre, é que culminou hoje nessa sessão aqui na Câmara Municipal de São João do Tigre. É importantíssimo a presença dos vaqueiros, a presença dos representantes do povo, que é quem faz as coisas, andar ou não. Da Secretaria de Agricultura. É um apoio de todo mundo, junto com a Defesa Agropecuária, porque isso é um serviço, é um trabalho que ninguém faz sozinho. Ninguém vai fazer sozinho esse trabalho. Se a gente não estabelecer as parcerias, não anda. Então faz parte da cultura. Faz parte da cultura. A gente está encrustado na cultura de São João do Tigre, do povo de São João do Tigre. Então por isso que ela é importante, né? Na economia, na cultura, na parte de diversão e na parte de sanidade. Foi de fundamental importância a vinda do Dr. Zé Ricardo, Secretário da Defesa Agropecuária. E também o Secretário Itadeu, o Coordenador Alex também, que é da Defesa, está aqui no município. Então foi muito proveitoso, onde trouxemos criadores, vaqueiros, donos de parques, para participar dessa reunião e tirar suas dúvidas, fazer as perguntas e ser respondidas e tirar suas dúvidas, para que se organizem, os criadores se organizem, tenham seus animais todos bem cuidados dentro das normas, para que não prejudiquem nem a saúde dos outros animais, nem dos animais deles, nem da própria saúde deles, do próprio ser humano. Então vamos, juntamente com a Secretaria de Agricultura, levar esse projeto, essa ideia, para que tenha um apoio para facilitar também mais, para que os criadores tenham esse apoio e cuidem mais bem dos seus animais, como manda a regra e a lei. Legenda Adriana Zanotto